Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, a doutora Filomena Camilo, com o tema Misericórdia. Acompanhe. E hoje eu quero falar, está em Isaías, Isaías 49, quando Deus diz assim para Isaías, Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito, não se compadecerá ela do filho do seu ventre, ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esquecerei de ti. Palavra da salvação. Fico pensando se no mundo que nós estamos vivendo hoje, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, se ela tem espaço nesse mundo, se ela tem espaço dentro do nosso coração. A gente está vivendo um mundo onde a característica mais forte não é ser ateu, mas é ser indiferente a Deus. Eu acho que isso é muito mais grave, muito mais doído, do que simplesmente falar que essa pessoa não existe. Ignorar esse amor do outro é muito pior. Então hoje eu quero falar alguma coisa sobre misericórdia. Talvez essa palavra esteja em desuso no mundo. Talvez a gente ache que nem precise mais disso. Mas a misericórdia, quando eu for falar da misericórdia, eu não vou falar de um atributo de Deus, eu vou falar do próprio Deus. Na verdade nós vamos falar que Deus dá um dom para o ser humano, que é a misericórdia. Porque a misericórdia, ela implica algumas coisas. Primeiro que ela implica numa relação. Numa relação entre duas pessoas. Não tem jeito de viver a misericórdia se eu acho que todo esse amor provém de uma força ou de uma energia. Não. A relação é interpessoal. Eu relaciono com Deus, que é uma pessoa. É diferente. Existe um eu e existe um tu. É uma relação que é feita na desigualdade, é claro. Mas é uma relação que é feita no amor e na verdade. Essa é a marca da misericórdia. Porque Deus se dá, se inclina diante da nossa miséria. Ele nos vê no todo. E apesar do todo que ele vê, ele ama. Incondicionalmente. É um amor incondicional. Então, para mim poder, diante de uma oferta dessa de amor. Porque Deus se coloca diante de nós e diante do mundo como pai. E como pai, ele nos oferece vida, amor e perdão. Nós, diante de Deus, somos filhos. E eternamente filhos por toda a eternidade. Filhos. E como filhos nós podemos aceitar esse amor ou falar, nem preciso disso para viver. Isso não me faz diferença. Então, isso é uma disposição nossa. Então, mas para mim poder aceitar essa misericórdia de Deus, primeira coisa, eu tenho que ter algumas características, né? Primeira coisa, eu preciso entender que eu sou vulnerável. Que eu sou frágil. Que eu erro. Que eu vou trair esse Deus que me ama. Então, eu tenho que entender isso. O Narciso vai dar conta disso? Não, imagina se o Narciso erra. O mundo gira para ele. Eu só relaciono com as pessoas que me fazem bem ou que têm alguma relação comigo. Eu não vou relacionar com uma pessoa que não vai trazer algo de muito bom para mim. Se eu acho que eu sou autossuficiente, eu vou aceitar esse amor? Claro que não. Se eu acho que eu sou onipotente, então, imagina se tem espaço ao amor de Deus. Se tem espaço a essa misericórdia, esse olhar de bondade para mim? Claro que não. Se eu não me conhecer e não me amar, eu não vou ser capaz de acolher esse amor. Porque a gente como filho, a gente tem que ter a capacidade de acolher esse amor que Deus nos dá. Permitir ser amados. Quanta dificuldade nós temos de ser amados. Às vezes a gente não se acha merecedor de ser amados. Então, a misericórdia revela que nós somos seres amáveis. E porque somos seres amáveis, também somos capazes de amar. Mas porque primeiro alguém nos amou. Será que no fundo, no fundo, todos nós não gostaríamos, né? Se a gente tivesse coragem de se perguntar, se a gente não gostaria de ter consciência de um amor assim? De alguém que é fiel, de alguém que é doce, de alguém que é terno, que cuida de mim? Será que eu não gostaria de viver esse amor de verdade? Ter essa consciência desse que não me esquece? Desse que guarda? Às vezes a gente não tem coragem de assumir que a gente busca por um amor assim, incondicional. Por alguém que me aceita como sou. Que olha a minha fragilidade e que é capaz de, por causa desse amor e por causa da maneira como ele me vê, me curar. Curar tantas feridas que estão no meu coração. Porque ele nos vê dessa forma, mas ele nos vê com um olhar que fala, eu quero que você cresça no amor. É assim que Deus nos quer. Quer que a gente cresça? Porque ele olha e fala para nós que pode ficar melhor. Vocês podem mudar, pode ficar melhor. Não porque eu quero, mas para o seu bem. Mas é nessa doçura, né? É nesse cuidado. Então a gente vai receber, vamos estar diante de um dom de Deus. Podemos abraçar esse dom. E podemos negar. Aquilo que eu falei com vocês, é uma relação interpessoal, aonde são duas pessoas muito distantes, muito diferentes e ao mesmo tempo presentes. Porque eu vou relacionar com Deus aonde ele não é limitado, isso é ilimitado. E não há pecado nele, ele é perfeito. É diferente da minha relação com vocês. Porque se hoje eu te perdoo, é porque também amanhã você pode me perdoar. Mas com Deus eu não preciso perdoá-lo. Quando é que ele vai errar? Nunca. Então nós só somos o objeto de onde Deus deposita, se a gente quiser, toda a misericórdia dele, todo o amor, toda essa bondade. Mas para mim poder viver essa misericórdia, aceitar, eu preciso de uma coisa que se chama confiança. Eu preciso confiar que esse Deus me ama e que é de verdade. Eu preciso acreditar que ele é bom. E a gente vive uma relação no mundo onde a gente desconfia de todo mundo. E quando alguém vai te dar alguma coisa, você fala, o que será que ela está querendo em troca? Não é assim? A gente vive na relação da desconfiança e assim a gente vive com Deus. Mas ele é bonzinho desse jeito mesmo. Será que ele está querendo alguma coisa em troca? Aposto que se eu ficar rezando demais, ele vai me pedir alguma coisa que eu não dou conta. Então a gente vai desconfiando desse amor e a gente não vive a plenitude disso. Porque temos medo. E para mim poder viver essa misericórdia, entrar nesse mar de misericórdia, eu tenho que perder o medo de Deus. E nós carregamos a imagem ainda daquele Deus que pune. Aquele Deus que está esperando a hora de pôr o pé na frente e me fazer cair. Eu não acredito que é aquele Deus da compaixão. Aquele Deus que olha para mim, que vê essa moça linda chorando, e coloca no colo e fala, por que você está chorando? Eu estou aqui. Mas a gente ainda não acredita nesse Deus de verdade, né? Que realmente olha para nós, mas com outro olhar. Com um olhar que cura as nossas feridas. Com um olhar que nos restaura. Nós precisamos acreditar nele. Isso são as condições para que a gente possa mergulhar. E às vezes a gente está vivendo situações na nossa vida que a gente pensa assim, como começa isso aqui? Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. A gente vive pensando nisso. Deus me abandonou. Deus esqueceu. Eu rezo e nada acontece. Olha os problemas que eu estou vivendo. Então, eu queria que vocês lembrassem de um texto que está em Êxodo 14. E se eu pudesse gravar no coração de vocês com fogo, eu gravaria esse texto. Êxodo 14 é quando Moisés está tirando o povo do Egito. Chega no momento que o faraó está atrás e na frente deles uma coisinha básica, o mar. Na frente tem o anjo e a nuvem. Está lá. Estou abrindo o caminho do povo. Quando eles estão chegando muito perto, o povo fica desesperado e fala com Moisés. Mas por que você fez isso conosco? Vem trazer a gente para esse lugar. Então, eu queria que vocês gravassem alguns versículos. E o D e 1. Começa no 13. Mas depois eu quero que vocês gravem no coração o 14. Então, Moisés fala com o povo. Não temais. Permanecei firmes. E vereis o que Iavé fará por você. Se alguém estiver com a Bíblia, leia. Que dia que Deus vai fazer alguma coisa por nós? Hoje. Lembrem disso. Então, se você está vivendo uma situação que está difícil. Que dia que Deus vai fazer alguma coisa por você? Hoje. Agora. Compreendem? É agora. É agora que Ele vai lutar por nós para vos salvar. Então, Ele fala. Por que os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver? Às vezes tem algum egípcio que você está vendo. Algum problema. Alguma dor muito grande. Alguma situação muito difícil. Hoje você não verá mais. Porque o Senhor irá lutar por você. Hoje. É hoje. E Ele fala. E a vé combaterá por vós. E vós ficareis tranquilos. preste atenção. Então, guardem isso. Que dia que o Senhor vai me libertar. Que dia que o Senhor está atento às minhas palavras. Que dia que o Senhor se compadecerá de mim. Hoje. Agora. É nesse momento. Confia. Você jamais se decepcionará com Deus. E eu quero lembrar que fala. Mas eu não estou vendo nada. A situação está escura. Então, se você andar mais um pouquinho no texto. Já no versículo 19. Você verá que. Como é que Deus faz? O povo estava lá. Diante do mar. Diante do exército. O que o anjo de Deus fez? Foi para trás do povo. E às vezes a gente não está vendo. Porque Deus está atrás. Cuidando de outras coisas da sua vida. Ele está atrás resolvendo outras coisas. Então, não se preocupe. Você fala. Eu não estou vendo Deus. Não precisa ver. Ele está vendo. Ele está cuidando. Pode alguém se esquecer. Deus não se esquece de nós. Essa confiança nós temos que ter no Senhor. Que se. Se você não está vendo aqui. É porque Ele está atrás. Organizando as coisas. Te defendendo. Te protegendo. Para que você consiga a caminhada. E às vezes. Nós podemos viver na nossa vida. Dois momentos. Nós podemos aprender. E viver essa misericórdia. Num momento pontual. Então, eu venho na igreja. Num momento que está difícil a minha vida. Num momento que eu descobri que eu estou doente. Ou que tem alguém que eu amo. Que está doente. Grave. Ou que eu perdi alguém. Ou aconteceu alguma coisa. E aí eu venho. Vou até o Senhor. Ele me escuta. E resolve. Então, eu posso viver. Esse momento e lembrar. Ou lembrar que eu fui perdoada. Que eu pequei profundamente. E aí eu. Tomei consciência disso. Fui até o sacerdote. E quando eu estou diante do sacerdote. Em confissão. Estou diante de Jesus. Fui perdoada. Fui restaurada. Muito bem. Então, aquilo foi ótimo. Vivi aquele momento. E lembro daquilo. Mas eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso descobrir esse amor. Essa misericórdia de Deus na minha vida. E viver isso de forma contínua. Todos os dias da minha vida. Compreenda a diferença. É completamente diferente. Quando você vai começar a conviver com esse Deus. Que deseja a sua amizade. É diferente. Porque quando a gente começa a viver com esse Deus. Na misericórdia. Compreendendo que Ele me ama. Apesar de todas as minhas fragilidades. Como diz Santa Teresa do Menino Jesus. Que bom que Deus conhece a minha miséria. Que Deus conhece a minha fraqueza. Que a minha miséria pode ir por coração dEle. Por isso misericórdia. Então, eu posso contar para Ele. Ele sabe o que eu sou feita. E apesar disso, Ele me ama. Apesar disso, as delícias do Senhor é estar com os filhos dEle. Apesar de Ele nos ama. Então, quando a gente resolve viver esse contínuo. Viver da misericórdia do Senhor. Nós vamos passar a ter uma relação de amizade. É o itinerário da fé. Então, eu vou ter uma convivência com o Senhor. É o pecador convivendo com o santo. E aí, eu quero falar para vocês algumas coisas interessantes. A primeira é que quando a gente começa a conviver com o Senhor. Ele nos coloca numa relação de amizade, mas de responsabilidade. E Ele vai colocando a gente no caminho mesmo. E vai mostrando as nossas atitudes, as nossas ações. E eu quero dizer a vocês que Deus não nos poupa o cansaço. Como também não tira da nossa vida e não nos poupa o sofrimento. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não tira o cansaço, não. Não poupa a gente do cansaço. Mas Ele nos restaura todos os dias. Isso eu afirmo para vocês. Está escrito lá em Isaías 40. Aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Você pode estar morto, mas que Deus te restaura. Quando vocês passam a ter uma relação pessoal com esse Deus, vocês vão ver como é que Ele te restaura. Eu tenho noite que não dá para dormir quatro horas. E aí, quando eu vou rezar o último terço, eu falo com Ele. Jesus, eu estou morta. Nós temos quatro horas para poder descansar. Para que amanhã eu possa te servir melhor. Me restaura. Me faça de novo. Só o Senhor pode me restaurar. Porque amanhã eu dê conta. E é assim que eu vou dando conta? Porque Ele vai restaurando. E eu quero dizer que Deus não poupa o sofrimento. Mas eu queria dizer que eu acho que não teve um momento que eu experimentei a maior doçura de Deus que na morte do meu Pai. Parece contraditório? Parece que a gente é louco? Mas não é. Como que Deus é doce? Como que Deus é eterno? É cuidadoso, é gentil. Não tem nem vocabulário para expressar tanta coisa que Ele é. Mas Deus é doce. Ele não nos desampara. Ele não explica o sofrimento. Mas Ele passa conosco pela dor. Ele passa. Junto. Basta só que Ele te dê a mão. Você enfrenta qualquer coisa. Desde que você tenha consciência da presença desse Deus amoroso que está ali todo dia. À nossa disposição. Então é esse Deus que a gente não precisa temer, mas amar. O que a gente precisa aprender? E precisamos dessa graça de Deus. De voltar na nossa infância espiritual. Nós precisamos de ter uma relação com Deus igual o menino tem com o pai. Profunda confiança. Simplicidade. Humildade. Nós precisamos disso. Nós precisamos de chegar em Deus assim. Simples assim. Deus deixou para nós um trono de misericórdia. Que é o sacrário. E eu queria perguntar a vocês. Quantos têm visitado Jesus? Um. Dois, três, quatro. Muito bem. Jesus precisa de visitas. Ele nos espera. Vocês podem imaginar alguém que te ama profundamente. A gente ser indiferente a esse amor. Ele te ama. Está lá te esperando para conversar com Ele. Ele não marca a hora. Quem marca a hora somos nós. Vai lá conversar com aquele que é o seu maior senhor e maior amigo que você pode ter na vida. Vai lá com uma criança. Tem dia que eu passo lá e falo. Gê, vim só te dar um beijo. Claro que te levar para trabalhar também. Lógico. Você não vai ficar à toa. Imagina. Vamos trabalhar. O pastor lá só dá um beijo. Vim só vim te dar um beijo. Não é assim que a gente faz com os amigos. De vez em quando você liga para um amigo e fala Está tudo bem? Só liguei para dar um beijo. Não é assim? É assim que você passa e fala com ele. Eu vim só te dar um beijo. Aí aproveita e conta uns casos para ele. Vim te dar umas notícias, menino. Sabe minha mãe, a situação está boa ou não? Sabe meu pai também está boa ou não? Conta daquilo que você está preocupado. Você está preocupado com o marido, com os filhos. Conta. Como se ele não soubesse. Conta nos detalhes. Conta para ele. Sabe aquilo que eu estava querendo fazer? O que você acha? Estou querendo opinião sua? Passei aqui. Para saber o que você acha. Está tomando, está sentado ali para bater uma prosa. Aproveita essa oportunidade. Conversa. Ele não cobra a hora. Conversa com o Senhor. Está ali vivo. Nos aguardando. É uma fonte de misericórdia para nós. E nós desperdiçamos. Está ali. Vai lá visitá-lo. Na igreja da Boa Viagem, 24 horas. Vai ter alguém fazendo companhia para Jesus. Vai lá. Vai fazer adoração. Seja sábado, domingo, segundo. Qualquer dia. Se carnaval você ficar aqui. Vai lá fazer companhia para ele. Vai lá trocar ideia e conversar. Fala. Jesus, o que você acha disso? Troca ideia com ele. Tem pessoa melhor para você conversar? Não há. Só tem alguém que vai te dar uma informação absolutamente correta. Quem é? Jesus. E ele está ali. Ele tem prazer em poder dividir essas coisas conosco. Converse com ele. Vai lá. Tem uma fonte de misericórdia que nós podemos usufruir todos os dias. Eucaristia. Jesus fala assim para Santa Faustina. Que na hora da Eucaristia, ele vai para nos encontrar com as mãos cheias de graça para nos dar. Mas nós vamos com tanto descaso, com tanto indiferentismo, com tanto hábito, que ele não dá nada. Vamos prestar atenção nisso. O nosso Deus é um Deus para a gente viver na alegria? É um Deus para viver na força desse Deus? Para poder saber o que é que nos aguarda? Ter a consciência de um Deus que nos ama, que é fiel mesmo que a gente o traia milhões de vezes? Ele nos busca de novo. Ele nos coloca no colo de novo. E se a gente for e pedir perdão, ele fala, está perdoado. Eu te acolho de novo. Não há nada que possa ser maior que o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida. A misericórdia de Deus é mais forte do que a morte. Ninguém nos separa dele. Ninguém. Mas nós precisamos, de hora que formos ao encontro do Senhor, ir na alegria que eu estou indo encontrar com o Senhor. Não vou comungar por hábito. Eu vou abraçar aquele que é tudo na minha vida. Já imaginou o dia que a gente começar a comungar desse jeito? O dia que a gente entrar aqui na igreja e falar assim, só vim te dar um beijo. Eu sei que é o amor da minha vida, o Senhor da minha vida. Eu vim cá te pedir opinião porque eu não quero fazer nada que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor quer. Nós temos que conviver com Deus de uma forma que quando a gente está passando uma situação difícil, a gente tem a coragem de dizer para alguém que te perguntar, mas o que o Senhor irá fazer para você? Você vai responder com o coração cheio, assim, Deus fará o melhor. Por quê? Porque eu tenho certeza que Ele só quer o melhor para a minha vida, porque Ele me ama. E aquele que ama não quer nada de errado para o outro. E só Ele sabe de todas as coisas. Então, mas mesmo que Ele morra, sim, mesmo que Ele morra, Deus está fazendo o melhor, eu creio. Nesse Deus que é amor e que é misericórdia. Que cuida, cuida, mas Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Você acha que Deus vai decepcionar alguém que vá até Ele, que é fonte de misericórdia? Vocês acham que Deus, que a gente pode desconfiar desse amor, vocês podem desconfiar de mim. E acho que vocês devem. Mas de Jesus, nunca. Jamais. Desconfiar que Ele dará o melhor. Que se vocês forem atrás dEle e falarem, Jesus, me ajuda, Ele vai negar, ajuda. Nunca. Eu afirmo isso para vocês. Nunca. Deus cuida. Cuida de todos nós. Ele cura as feridas. Porque quando a gente vai recebendo, que a gente se dispõe a conviver com Deus. E acolher esse dom de amor que Ele tem para nós. Acolher, entender que somos frágeis, que pecamos. Mas que apesar disso, somos amáveis ainda. Deus pode nos amar. Ele começa a nos curar. Ele começa a trabalhar dentro de nós. Se a gente acompanhar todo o Evangelho da misericórdia. Se a gente pegar o Evangelho 15 de Lucas. Que é o Evangelho da misericórdia. Que a gente brinca que é o Evangelho dos perdidos. Perdeu a ovelha. Perdeu o filho. Perdeu o dragão. Perdeu tudo. Todo lado está perdido. E que Deus busca. Ele vai atrás e busca tudo. Como Ele nos busca hoje. Na nossa dor, na nossa tristeza. Na nossa solidão. No problema que a gente está achando que é maior que tudo. Ele vai lá nos busca e fala. Por que você tem medo? Eu aqui? Tem uma marca em tudo isso. Se vocês lerem todo o Evangelho de Lucas. No final ele convida a uma única coisa. O que? Alegria. Alegria é quando você encontra uma amiga sua. Que você não via há muito tempo. Um amigo fala. Menino, por que você está tão feliz? Geralmente está apaixonado. Quando você descobre que tem alguém que te ama loucamente. Um amor fiel. Que nunca vai te trair. Porque nós estamos vivendo uma fase que a situação não é boa. Mas um amor que nunca vai te trair. Que está ali do seu lado. Que te acompanha. Que nunca vai te deixar. É cuidadoso. Terno. Qual a razão da tristeza? É só o desconhecimento disso. Mas o dia que você escutou isso. E sabe que tem um Deus que te ama como ninguém. Como ninguém. Oh, meus irmãos. É para a gente dançar e cantar todo dia. Fala. O que vai me acontecer hoje? O melhor. Por quê? Porque ele reservou para mim o melhor. Esse dia ele fez somente para que eu possa ser feliz. Compreender o que é isso? É se entregar a esse amor sem medida. A esse Deus que quer uma relação pessoal comigo. Não para me cobrar, mas para me restaurar. Para me fazer melhor. Para me preparar para voltar para a casa do meu pai. É isso que ele quer. Ele quer nos buscar para ir curando tantas feridas. Tantas coisas. As armas estão aí. Estão dadas. Ele deixou tudo para nós. Nós é que não. Por que vivemos tão angustiados? Porque não vamos até a fonte. A fonte da misericórdia não é o meu amigo aqui. Não é o meu pai ou a minha mãe. É Jesus. Então por que nós vamos ficando tão angustiados? Porque nós falamos com as pessoas erradas. E as outras pessoas sempre tem mais um pé pedrinha para colocar para você. Você fala fulano, não sei o que eu faço. Falar é, ainda te piora a situação. Conversa com Jesus. Mas muito mais rápido, prático, não tem custo. Precisa marcar a hora. É tudo de bom. E tem a solução perfeita. Mas como que a gente tem medo, eu acho, de chegar até Deus? Eu não sei o que sentimento nos impede de ir até Ele. Mas eu queria tanto, como eu desejo, que vocês entendam essas coisas. Que vocês guardem isso no coração de vocês. Pode uma mãe se esquecer daquele filho que amamenta? Não, não pode. Mas se ela esquecer, eu jamais me esqueceria de ti. Que dia que Ele está cuidando de mim? Hoje. Agora. Mas eu não estou vendo, é porque Ele está atrás. Ele está te carregando. Ele está te empurrando. Confia nele. Se abandona nele. Cai em Deus. Cai. Entrega alguma coisa para Ele. Entregue. Se abandone nesse Deus que é puro amor. Que te ama incondicionalmente. Não seja indiferente a esse amor. Acolha como dom. Acolha o perdão que Ele pode nos dar. E eu queria perguntar para vocês. Nós já estamos terminando fevereiro. Algum de vocês já confessou esse ano? Muito bem. Comigo nós devemos ser uns cinco, seis que confessam. Nós precisamos confessar. Precisamos voltar sempre a esse Deus com humildade. Falar. Jesus, eu erro demais, né amigo? Me dê a sua graça. Me dê a sua força. Não como alguém que vai nos punir. Mas alguém que vai nos acolher. E vai curando. E vai nos ajudando. Vai nos concedendo a graça. Para que a gente dê conta de vencer tanta coisa. É nele que nós chegamos mesmo. Impuro. Cego. Pobre. Indigente. Que somos. Porque Ele é a fonte de tudo. Ele que nos limpa. Ele que nos põe de pé. Ele que nos faz enxergar. Ele que nos restaura. Ele que nos faz novo. Que cria e recria. O que estamos esperando para mergulhar nesse Deus? Esse Deus que é sua doçura. Que nos ama incondicionalmente. E o que é viver essa relação de amizade? A gente precisa de entender esse amor de Deus. Porque para poder viver tudo isso, eu tenho que quebrar tantas imagens. E entender que as coisas de Deus são tão diferentes das relações que eu imagino. Quando Deus fala, os meus caminhos não são seus. E os meus pensamentos dos seus são tão distantes. Mas a única coisa que a gente sabe é que o que orienta, o que conduz, é amor. Deus cuida. Mesmo que a gente não compreenda nada. Mesmo que no momento você esteja vivendo um momento de profundo escuro na sua vida. Das noites escuras aonde você não vê nada. Onde você passa a noite com dor. Onde você passa uma noite preocupada com o filho na droga. Onde você passa por tantas coisas. Deus está ali. Junto de você. Experimenta viver essa experiência. Queria tanto que vocês vivessem essa experiência desse Deus vivo. Desse Deus que anda com você. Que te escuta. Que você pode falar. Como eu desejo que vocês vivam isso. Porque não há ninguém. Ninguém como esse nosso Deus. Não há. Não tenham medo. Não tenham medo. Nem desconfiança. Se abandonar essa misericórdia. Porque essa misericórdia não tem fundo. E quanto mais você pede. Ela não acaba. Ela é ilimitada. Não há fundo. Não é porque eu estou pedindo muito que vai acabar. De forma alguma. Deus não tem uma conta para cada um de nós. Quanto mais pecamos. Quanto mais perdidos estamos. Mais misericórdia dispensa cada um de nós. Quanto mais a gente acha que a gente não será merecedor de nada. É ali que Ele está. Quando eu estou no fundo mesmo lá. Falo. Não tem jeito para mim. Deus fala. Tem. Sou eu. Ele que nos busca. E fala. Eu posso fazer de você. Tudo novo. Uma outra pessoa. Se você quiser. Mas tudo tem que ter o nosso consentimento. A nossa permissão. O nosso querer. Mas que a gente não seja indiferente. Esse amor de Deus. Esse cuidado. Essa doçura de Deus. Que nos coloca no colo mesmo. Carrega como Moninha falou. Que a gente tenha coragem de cantar eternamente as misericórdias de Deus. O Salmo 136. O Salmo 136. Só canta isso. Eterno é a sua misericórdia. Eterno é seu amor. Porque Deus cuida de nós sempre. Não tenham medo. Não tenham medo de viver. Isso que Deus hoje nos convida. A entender. Só uma gotinha, né? Desse dom que Deus dispende a todos nós. Não cobra. Dá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos colocar diante daquele que é só amor. Daquele que cuida de nós como ninguém. Vamos chegar a Jesus agora. Igual uma criança, né? Na pureza. Na simplicidade. Na humildade. Coloca para Jesus hoje. Agora. O que está ruim? Coloca para Ele a sua dor. Coloca com Ele a sua tristeza. Coloca para Ele alguma coisa que está te deixando assim tão desanimada. Sem força para caminhar. Coloca agora. E lembra desse versículo de Êxodo 14, 14. Que dia é que Deus vai lutar por você hoje? É agora que Ele tirará da sua frente tudo aquilo que está te impedindo de vê-lo. Não tenha medo porque Deus é aquele que te conduz. E a doutora Filó hoje nos fala sobre misericórdia. De um Deus que se derrama de misericórdia sobre as nossas vidas. Que se derrama de amor. Assim como uma criança que está no berço. E aqueles pais vêm e se inclinam sobre aquele berço. A palavra de Deus fala que Deus faz isso conosco. Que Deus se inclina sobre a nossa vida. E hoje Ele se inclina sobre você. Deus vem ao seu encontro. Na nossa miséria que a gente coloca nas mãos dEle. E Ele derrama de misericórdia. Por isso que hoje o convite é colocar aquilo que nada somos. Tudo que temos de ruim. A nossa miséria. A nossa forma de agir muitas vezes errada. Saber que Deus vai derramar a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Sobre o nosso coração. E nos fazer de novo. Por isso creia que Deus está com você nesse momento. Deus vê o que você passa. E Deus derrama misericórdia na sua vida. Vamos rezar? Senhor estamos aqui hoje. E te pedimos derrama a sua misericórdia Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Somos nada. Por isso nós queremos entregar toda a nossa miséria. Toda a nossa sujeira. Tudo aquilo que trazemos no nosso coração que não vem de Ti. Porque nós cremos Senhor. Que o Senhor vai derramar a sua misericórdia sobre o nosso coração. Sobre a nossa vida e vai nos fazer de novo. Cuida de nós Senhor. Caminha conosco Senhor. Não nos deixe sós. Amém? Se você gostou desta palestra. Você pode adquirir na loja NS Rainha. Que fica localizada na rua Modesto Carvalho de Araújo. Número 227. No bairro Belvedere em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286 3034. Ramal 31. Você também encontra nas lojas Paulinas. Ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima.